A cada dia fica mais difícil As portas fechadas você pergunta por quê O sentimento de angústia vai nascendo Amigo, até quando você vai sofrer No seu rosto as marcas de lutas que passarão Que por trás de um sorriso tenta esconder A vida pra você já não tem sentido Amigo, ouço o que tenho pra lhe dizer Existe alguém que morreu por você É só chamar e ele irá responder O seu nome é Jesus que esteve na cruz Mas ressuscitou pra te fazer feliz Existe alguém que morreu por você É só chamar e ele irá responder O seu nome é Jesus que esteve na cruz Mas ressuscitou pra te fazer feliz No seu rosto as marcas de lutas que passarão Que por trás de um sorriso tenta esconder A vida pra você já não tem sentido A vida pra você já não tem sentido Que por trás de um sorriso tenta esconder 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 Mas ressuscitou pra te fazer feliz Jesus Jesus Jesus